Não me pareço tanto com você, olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu Vejo o primeiro aniversário, o primeiro passo sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões e só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar, que de 10 vidas 11 eu te daria Que foi vendo você, que eu aprendi a lutar, mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Ai eu sei o tempo é emplacado, afasta nossos corpos, mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado, converso e falo de você sempre na oração Um pai foi muito chato crescer, passei a não ter você contando histórias pelo domingo Mesmo o mundo querendo me derrubar, ao meu lado você sempre está Pra me levantar, pra me levantar, quando eu cair Mas eu só quero lembrar, um dia de 10 vidas 11 eu te daria Que foi vendo você, que eu aprendi a lutar, mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você